Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco para vocês do meu trabalho e mostrar também um pouco das opções que a gente tem aqui. Quem sabe uma delas serve para você. Por exemplo, esse box aqui, ele é para o vão pequeno. Olha como que dá uma abertura grande de passagem. A gente tem esse aqui também, olha que bonito esse detalhe dessa mudança. Ele vai com um puxador também, muito bonito. E dá uma olhada nesse aqui também, com essas rodas lindas, esse puxador. É um box de correr. Olha que interessante esse, tem o vidro e as rodadas vêm aqui. Quase nada de alumínio, muito bonito, muito interessante esse box aqui. A gente tem essa opção também. E este também. E é isso aí, a gente tem muito mais. Se você quiser um box, um espelho, uma porta, uma janela, é só você me chamar no 319-7566-7283. O meu nome é Breno Rodrigues e será um prazer poder atender. E aí E aí E aí